Amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo, esse vídeo é especial, não desliguem, vejam ele até o final, esse vídeo é o que eu vou fazer a promoção dos 400k e explicar algumas coisas para vocês para ficarem bem claros, tá? Vocês não vão entender muito o que eu vou fazer agora, mas vocês já vão ficar sabendo, fique até o final que você vai saber como concorrer a vários problemas, vamos lá, ó. Esse aqui é o meu carro, uma Hilux Flex, que já tem 6 anos, tá? Ainda estou pagando ela, vamos aqui. Aqui, eu sou um... O carro está fora da garagem, quem está na garagem para o pescador é o barco, né? Aqui está um barco, com esse motor aqui, esse belo motor aqui da Yamaha, que pertence à Yamaha ainda, eu uso porque é patrocinador, o barco nós vamos trocar, mas vou deixar aqui o meu chinelo, vamos acompanhando aqui. Isso aqui é uma sala da minha casa, tá? Aqui nós temos um banheirinho, tá? Banheirinho, uma salinha, simples. Não tenho TV, não assisto mais TV, TV tem só pra enfeite, tem esse quadro aqui do pessoal de coarinha, muito bonito. Um sofá aqui, simples, tá? Aqui é o sofazinho, aqui o outro. E, vamos aqui. Uma cozinha com um freezer, pequeno, normal, uma geladeirazinha pequenininha, não está muito cheio, está aí, tá? Uma geladeira, uma piazinha, um fogãozinho aqui instalado, uma coifinha, um armário. Vamos seguir aqui. Aqui atrás eu tenho, fica aqui as vales de pesca pesada que ficam aqui. Aqui tem um banheirinho que eu uso de depósito das tralhas. Aqui é a lavanderia, um fogão velho. O meu tronco, aqui de vez em quando eu faço uma remessa, eu pego um estocunaré aqui atrás do tronco. Minha churrasqueira é essa daí, tá? Minhas cadenininhas, minhas caixão térmicas. E aqui eu tenho o meu caiaque. Um caiaque normal. E aqui eu tenho um caiaque duplo. Quando eu quero fazer gravações, barulhinha remando e o cara que filma aqui na frente. Agora vamos lá conhecer o resto da casa. Vamos aqui. Desse lado aqui. O quarto, meu quarto, beleza? Tá aqui, tem o banheiro aqui do lado. Aí a gente vem aqui. Aqui, amigos, com outro quartinho. Eu recebo os amigos aqui em casa. Tem um banheirinho ali, um quarto, um ar-condicionadinho. Agora vamos para o final da casa e aí acaba. E aí eu vou começar a explicar para vocês o porquê disso. Aí a gente vem aqui. Esse aqui é o meu quarto sagrado. É o quarto que eu trabalho. Aqui fica as escas artificiais, né? Quando eu quero sair. Aqui fica carretilhas, molinetes, enfim. Tudo, né? Tá meio bagunçado. Aqui é uma caixa com escas artificial. Muita escas artificial jogada também. Os bonecos em cima. Várias de pesca aqui e ali. As minhas réplicas. Aqui nessa mesa é onde eu faço os vídeos para vocês às vezes. Que eu explico alguma coisa, faço live. E é isso daí. Agora eu vou sentar aqui. Nessa mesa e vou falar para vocês o porquê disso tudo. E continua vendo o vídeo aí, que vai ser muito interessante. No final, todas as regras para concorrer aos prêmios aí. Tá bom? Eu vou preparar aqui agora para seguir o vídeo. Bom, amigos. Botei um boné aqui, que daqui a pouco vocês vão saber por que está esse boné aqui agora, esse vermelho aqui. O que é que acontece? Primeiramente, antes de eu prosseguir. Extremamente agradecido, feliz pelos 400k. Já passamos um pouquinho. Essa promoção, eu vou sortear nessa promoção. Já vou mostrar aqui para vocês o prêmio, tá? Mas assim, por que eu mostrei a minha casa? Eu mostrei a minha casa para vocês, porque vocês sabem que é uma casa que para mim é muito boa, confortável. Não preciso mais do que isso. Não é minha casa, é alugada. Estou tentando ainda realizar a possibilidade de comprar, porque as pessoas pensam que a peça esportiva é de um jeito, muito glamourosa. Como eu estou recebendo muita mensagem de que eu estaria fazendo o canal e doando dinheiro porque eu não preciso e eu tenho dinheiro para caramba. Eu vivo uma vida de sonhos. Eu quero dizer para vocês que eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Não dá para ficar rico fazendo o que eu faço. Mas para mim o sucesso na vida não é ser rico. O sucesso na vida é ser feliz. E se possível o seu trabalho puder beneficiar outras pessoas. E aqui eu acredito que com o nosso canal a gente faz dois benefícios. O primeiro é com a natureza. Com a consciência ambiental, de ensinar o que é o correto, com os peixes, essa coisa toda que você já sabe. E a segunda é que utilizamos isso graças a essa plataforma do YouTube. A monetizar o canal para passar o dinheiro para o hospital do câncer. Que daqui a pouquinho eu vou fazer a doação aqui para vocês. Vou pegar aqui, ligar o aplicativo. Eu recebi ontem mais de 20 mil reais que eu vou transferir agora. Então, as pessoas dizem assim, você doa esse dinheiro, você faz isso? É porque você tem muito dinheiro já. Não, amigos. Nos últimos, desde que eu comecei com esta ideia, e ela vai existir para sempre. Guardem esse vídeo aqui, que se alguém quiser gravar. Enquanto eu tiver saúde, e vocês estiverem aí desse lado, acompanhando os vídeos, aprendendo, se divertindo, ajudando o próximo. Esse canal vai existir, tá? Johnny Hoffman, oficial, vai existir até o final. Enquanto eu tiver saúde e puder produzir, eu vou fazer isso sempre para o hospital do câncer. Somos pequenos hoje, podemos ser muito grande amanhã. Vamos tentar. Preciso de vocês. Então, o que acontece? Isso é para mostrar para vocês, que se eu tivesse feito um canal, e o canal não cresce do jeito que cresce, porque eu vou dar dinheiro para o hospital do câncer, ajuda também. Mas eu tenho certeza que se eu fizesse um conteúdo porcaria ruim, não teria crescimento que tem. Senão, qualquer pessoa poderia fazer um canal de qualquer jeito. Ah, vou dar todo o dinheiro aqui, vou doar. Pronto. Ah, o cara vai dar o dinheiro, vamos todo mundo assistir, porque ele vai doar o dinheiro. Se tiver um conteúdo que não chama atenção, não agrada, não tem qualidade, não vai adiantar. Senão, teria vários canais aí. Então, eu uso um conteúdo que muita gente gosta de assistir, que é a pesca, e reverto ele a esse benefício. Se eu tivesse não feito isso, eu poderia ter ficado nesses últimos... Desde que eu comecei a doar, estamos aproximando o dólar atual, a faixa de R$6,00, mas poderia ter dado já... Eu já acumulei R$15.000 em doação para o hospital do câncer. Isso daria hoje quase R$80 e poucos mil reais. Veja, eu poderia estar pagando o legal da minha casa aqui por mais de dois anos e meio, três, ou poderia estar trocando de carro, mas não preciso disso. Eu estou feliz com o que eu estou aqui. O meu trabalho agora é fazer meus projetos, ganhar um dinheiro para comprar essa casa para mim. Enfim, teria a minha casa, nunca tive casa, entendeu? Mas o projeto do canal é nosso, meu e de vocês. Isso aqui foi para ficar claro para vocês, que eu não sou nenhum milionário, nem rico. Fui piloteiro 11 anos da minha vida. Tem um vídeo aqui no canal que fala a minha história. Mas enfim, é para ficar claro. Como eu vivo, volto a dizer, está excelente. Tem muito brasileiro aí que não tem nem onde morar direito e tal. Está excelente. Mesmo que eu ganhasse mais e mais dinheiro, isso aqui para mim está excelente. Uma cama boa, um ar-condicionado, um espaço bom. Está bom demais. Não preciso mais disso. E trocar de carro, talvez daqui a seis anos. Porque o carro tem tudo o que eu preciso. Dito isso, está explicado para vocês como é que é a minha vida, principalmente intimidade. Não gostaria de fazer isso, mas fiz porque ainda há muita gente maldosa que fala besteira. Que o crescimento do canal é só porque eu tenho dinheiro sobrando e que eu dou dinheiro e que eu faço doação e tal. Volto a dizer, a doação é nossa, tá? Então isso está esclarecido. Vamos agora a alguns fatos que eu queria falar para vocês. E para finalizar, eu vou finalizar o vídeo dando as regras do sorteio e fazendo a doação aqui para o hospital. Mais a nossa doação, tá? Então o que acontece? Eu preciso que vocês entendam de uma vez por todas, quem ainda não entende, que se nós somos 400 mil inscritos, ou mais, estamos crescendo. E eu não entendo ainda como é que a gente tem vídeo que tem 100 mil visualizações, outro tem 30 mil, outro dá um milhão. O que nós temos que ter em mente, se você, amigo, que é inscrito, que está assistindo esse vídeo e que se inscreveu, se você quer realmente ajudar, você tem que assistir o vídeo inteiro sem pular. E toda semana eu tenho 3 vídeos no mínimo aqui. 3 vídeos no mínimo. Se 400 mil pessoas inscritas assistissem o vídeo inteiro, os 3 vídeos por semana, nós teríamos no mínimo, no mínimo, 400 mil visualizações por vídeo, vezes 3 vídeos, 1 milhão e 200 mil visualizações. 1 milhão e 200 mil visualizações, eu estaria arrecadando em média 500 dólares, o que daria hoje 2.500 reais. Por semana, 2.500 reais por semana. O que daria no final do mês aproximadamente 10 mil reais. Então eu não consigo arrecadar mais, porque está faltando... Você, amigo, que está sempre assistindo... Você que assiste vídeos, todos os vídeos, você que assiste todos os vídeos sempre, é o que mais ajuda na arrecadação. Você que assiste de vez em quando, ajuda também, todo mundo ajuda. Mas a gente tem que botar na cabecinha o seguinte, eu não preciso... Eu vou tirar todo domingo, todo domingo, por exemplo, ou vou tirar aqui um dia da semana. O ideal é domingo, porque aí você pega os 3 vídeos passados. Eu vou assistir os últimos 3 vídeos, vou botar para rodar aqui, que é em média de 7 a 12 minutos cada vídeo. Vou deixar rodar aqui. Então nós vamos atingir a marca de 1 milhão e 200 mil visualizações por mês, se tivermos 400 mil inscritos. Então eu preciso que vocês ajudem mais, vocês têm que ver mais os vídeos até o final. Ah, mas essa pescaria de um peixe que eu não gosto, a causa não é esta, a causa é de deixar lá rodar o vídeo para a gente arrecadar mais dinheiro para o hospital. Não espero ajuda de outros canais de YouTube para divulgar essa ação, porque eu entendo que muitas pessoas vivem no YouTube, até tem gente que fala, ah, outros YouTube deveriam fazer. Não, às vezes eu ganho a pão do cara e dificilmente ele vai fazer isso, porque aí vocês vão começar a cobrar isso. Ah, todo YouTuber devia fazer isso. Não, amigos, é minha iniciativa, eu quero assim, de abrir mão desse ganho para passar para o Hospital do Câncer. Por que isso, senhor? Porque, cara, a gente está aqui nessa vida de passagem, a gente tem que fazer o máximo que a gente puder fazer pelo outro. Eu já tive a minha mãe com câncer, passou por problemas sérios, graças a Deus ela se curou, perdi parentes com câncer, e o meu sonho é ver lá o Hospital do Câncer de Barretos com uma ala destinada em homenagem aos pescadores esportivos solidários do Brasil, que é nós aí juntos, né? Então é isso que eu estou tentando fazer aqui no canal. É um sonho que eu tenho, que só vai ser possível ser realizado com vocês. Agora eu vejo tanto canal aí, nada contra, eu vejo tanto canal do YouTube aí que o assunto não agrega nada, canal, sei lá, de fofoca, de coisas que não agregam nada e tem milhões de visualizações, que eles continuam tendo. O que eu quero dizer é o seguinte, pô, se um canal que não agrega nada, não faz nada, educativo, nada, tem tantos milhões de seguidores, por que a gente não consegue fazer uma coisa aqui a gente tendo um canal, até porque não dizer familiar, educativo, e tem muito mais, né? Então eu peço uma missão para vocês que viram o vídeo hoje. Se tiver 20 mil visualizações, por favor, 20 mil inscrições, vá atrás de mais inscrições, traga amigos para se inscrever no canal, e se você não pode comentar e se inscrever, você tem que ter um e-mail lá do Gmail, faça esse e-mail, para você poder dar o joinha, comentar, e você pode criticar aqui também, dar sugestão, pode dar dislike, pode falar água, agora eu não aceito, e às vezes eu tenho bloqueado e tal, comentários desnecessários, desrespeitosos, porque eu não trato vocês com desrespeito, e às vezes a gente é atacado gratuitamente, por gente que não entende das coisas, então é o seguinte, eu não vou mais perder tempo em dar resposta para a hater, eu vou simplesmente bloquear e acabou, porque é um desrespeito eu ficar dando atenção e respondendo a hater, e não dando atenção a você que vem aqui, e nos trata bem, e nos bota para cima, notem que eu não consigo responder a todos, porque eu tenho que responder coisas do Instagram, do Facebook aqui também, então eu não consigo, mas eu faço o possível para dar o coraçãozinho para vocês, para vocês verem que eu realmente vi, e dei o coraçãozinho lá, eu tiro uma hora por dia, para ir lá nos vídeos, o máximo que eu puder, eu dou o coraçãozinho para vocês, eu estou vendo as mensagens, claro que quanto mais crescer o canal, isso vai ficar mais difícil, mas eu estou aí firme, dando o coraçãozinho, e agradecendo, é o maneiro que eu tenho como dar uma atenção a vocês, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte também, eu vou deixar aqui nesse vídeo o meu link para o Instagram, eu dou muito mais prêmios no Instagram, do que aqui no YouTube, porque eu quero que vocês entendam, os patrocinadores, que eu tenho as pousadas de pesca, os equipamentos, os materiais, eles têm Instagram, eles não têm canal do YouTube, então lá no Instagram, eles me dão, eles me fornecem, dou equipamentos para me sortear, pousadas, pescarias e tudo mais, por quê? Porque a regra é seguir eles no Instagram também, eles querem ser divulgados, aqui no YouTube não tem isso, então se você, quer ganhar mais prêmios comigo, no nosso canal, você também tem que pegar, é fácil pegar o aplicativo do Instagram, baixar aí, botar o aplicativo do Instagram, e você pegar e, e me seguir lá, para você participar das promoções que estão lá, nesse exato momento vai subir uma promoção lá, que vai sortear a carretilha e cinto de pesca também e faca, e mais outras coisas, então, aproveita, concorre aqui e concorre lá, ah, e é desnecessário você comentar que, ah, não gosto do Instagram, não adianta tu comentar isso aqui para mim, se você não gosta do Instagram e não quer fazer, simplesmente não o faça, mas se ficar comentando aqui, ah, Instagram é isso, aquilo outro, Instagram é fácil baixar, e você segue lá também, e segue aqui, os dois, que os dois vai ter sorteio, tá bom? Então é isso aí que eu queria explicar para vocês, no final as regras para concorrer, vamos lá, o que mais agora? Então, é isso, vou fazer agora a transferência do depósito, que eu recebi aqui agora, e depois por final as regras para concorrer, ao sorteio aqui dos 400k, beleza? Vamos agora para o depósito. Amigos, aqui está lá, 5.400 dólares, câmbio 4,80, um absurdo, está quase cedo para o pagamento, 25 mil reais, 994, menos IOF, foi depositado na minha conta 25.895,36, no dia 24 do 6, ok? Está aqui, a fundação, tá? Vamos lá, conta corrente, continuar, é, essa é a remessa de relação, não, continuar, valor, 25, 895, com 36, ok? Olha lá, o valor, conta corrente, continuar, para quando? Hoje, continuar, TED, continuar, você confirma a transferência? Olha lá, 25 mil, hospital, total, confirmar, transferência concluída, ok? Visualizar comprovante, aí está, visualizado, vou fazer um print aqui, 25, 900 e alguma coisinha, tudo certinho, está feito, bom, agora que eu fiz o depósito, está aí, mais esse dinheiro aí, acabei de fazer, vamos agora para o sorteio do prêmio, como é que vai funcionar, e aí acabamos o nosso vídeo, bom, vamos lá, o que nós vamos sortear? você vai poder escolher, ou uma faca picanheira, animal fishing, tá? Uma facona, top, ou você vai poder, o ganhador, escolher, a fileteira, uma das duas facas, uma carretilha, venza big game, ok? Uma carretilha venza big game, vai estar concorrendo, um boné oficial, momento da pesca, ok? Esta super cinturão de pesca, que você coloca aqui, estojo de pesca, linhas, acessórios, da animal fish, que está sendo um sucesso aí, tá? Já está entrando no mercado semana que vem, está aqui o cinturão, de pesca, tá? E, já não está bom? Mas eu vou pegar uma outra coisinha aqui, para vocês, que eu esqueci de pegar, quer ver? Aqui, mais um molinete venza, 3 mil, tá? Então, está todos esses prêmios aqui, molinete, carretilha, uma faca, um boné oficial, e esse acessório aqui, para quem gosta de pescar traída, estou com o naré desembarcado, que está top, tá? Então, está aí os nossos prêmios. Agora, vamos lá, para como concorrer a esse prêmio. Primeiramente, você deve comentar aqui nesse vídeo, só aquele comentário aqui, que vai concorrer, tá? Um único comentário, você comenta o que você quiser, o que você está achando no canal, o que você acha da nossa ideia, você gostou aqui do meu quarto de pesca, da... você... comenta se você vai conseguir, nos ajudar o canal aqui, a achar pelo menos mais 10, 15 inscritos, todo dia, quando você estiver andando por aí, é quase que uma campanha eleitoral, é pedir voto para o seu ganhão, não, é pedir gente para fazer parte do canal, tá certo? Agora, eu quero lembrar vocês, muito importante, regras. Comenta aqui, comenta aqui, qualquer coisa que você queira comentar, tá? E, você tem que estar inscrito no canal, é óbvio, inscrito no canal Johnny Hall Oficial, e tem que estar inscrito no canal, A Liga da Pesca, que é o outro canal que a gente toma conta, que eu tenho com mais dos outros amigos, e ali é o canal que, que está crescendo ainda, e eu conto com o seu apoio, porque a Liga da Pesca, ele é um complemento aqui do nosso canal, e vice-versa, então a Liga da Pesca, tem que estar inscrito nos dois canais, porém, o último sorteio que eu fiz aqui, dos 300 mil, que foi um ganhador de pesca para a Amazônia, eu sorteei, mais de 15 pessoas, até chegar no ganhador, por quê? Porque a regra, tem que estar clara, na parte que você, eu preciso sortear, o nome, depois eu vou lá no YouTube da pessoa, ver se ela está inscrito no canal, e olha o que acontece aqui, deixa eu mostrar para vocês, aqui está o canal meu, está vendo? Ou se você tivesse, aqui do ladinho do nome, tem essa ferramenta, eu cliquei, essa parte que diz assim, privacidade, manter todas as minhas inscrições particulares, não pode estar fechada, que nem está aqui, você tem que abrir ela, se você estiver com ela aberta, aí eu vou conseguir entrar lá, e saber se você está inscrito, na Liga da Pesca, e no Johnny Hoffman, se eu não conseguir conferir isso, e você foi sorteado, eu não vou dar o prêmio a você, então você tem que estar esperto nisso, ah, mas eu não sei onde é que é, arrume amigos, vão atrás, eu vou dar um exemplo aqui, eu vou clicar em um aqui, esse último vídeo que eu fiz aqui de culinária, eu vou clicar aleatoriamente, vamos aqui no parênteses, parênteses da pesca, cliquei aqui no parênteses da pesca, canais, o parênteses da pesca, ele só está escrito nos glebeiros, ele não está escrito no Johnny Hoffman oficial, está vendo? Ele não está, se eu sortiasse ele, ele estivesse valendo, ele estivesse participado, ele já não ganharia, então tem que, eu tenho que, você tem que olhar o seu canal, eu tenho que estar apto, a olhar as inscrições de vocês, se eu sortear e não achar a inscrição de vocês, não vai dar certo, então eu não sei bem como é que é, mas você busca, a saber como é que eu faço, para ter acesso, às suas inscrições, ela tem que ficar aberta, para mim poder conferir, tá bom? Feito isso, como é que vai funcionar? Temos hoje, 401 mil inscritos, alguma coisa, quando bater, 410 mil inscritos, neste vídeo, 410 mil inscritos, que é o tempo que eu vou dar, bateu 410 mil inscritos, aí eu faço um vídeo, para sortear o ganhador, de todos esses prêmios aqui, tá certo? Acho que ficou bem claro para vocês, é isso daí, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas para me explicar, de uma vez por todas, como funciona isso, eu tive muito ataque, no início do canal, dizendo que isso aí era rolo, que eu ficava com dinheiro, que eu era não sei o que, invejosos, que não fazem nada por ninguém, ficam aí só a criticar, falar é fácil, vem fazer aqui, e quero lembrar, para finalizar, às vezes eu recebo mensagens assim, ah, mas você faz umas pescarias, às vezes que não é a nossa realidade, não, hoje eu faço tudo quanto é tipo de pescaria, desembarcado, embarcar e tal, só que eu quero lembrar o seguinte, amigos, nós estamos em um país, que por enquanto, que eu estou vendo, é livre, você pode correr atrás dos seus sonhos, eu vou lembrar de novo, nos anos 90, eu carregava caminhão, trabalhava carregando caminhão, não tinha outra coisa para fazer, só que eu botei na cabeça, em 96, que eu iria viver da pesca, aí eu fui atrás, e aí a história é longa, fui atrás, fui atrás, fui guia de pesca na Amazônia, por 11 anos, então as pessoas que querem viver da pesca, ou querem viver da pesca, já começaram fazendo vídeo de pesca, eu fui guia de pesca, piloteiro 11 anos, eu sou um cara que não terminei o primeiro grau, e não me orgulho disso, e sempre falo para as crianças, sempre estudarem, e acharem o seu futuro, só que eu tentei ficar bom, estudar, e me desenvolver no que eu gostaria de trabalhar, que é a pesca, então o que eu digo para vocês, nada é impossível, e quando eu recebo muita gente, ah, me manda equipamento de pesca, que eu não tenho como dar equipamento de pesca para todo mundo, porque são milhares de pessoas que querem, então eu já faço a minha parte aqui, que é dar informação para vocês, conteúdo, entretenimento, de graça, sem cobrar nada, e você ainda consegue ver isso, e nós vamos assistir isso, ganhar essas informações, e eu consigo ainda arrecadar dinheiro, para mandar para o hospital, então é o seguinte, amigos, não temos que pedir, nós temos que correr atrás dos sonhos, correr atrás das nossas coisas, 400 mil inscritos, equipamento de pesca, 500 mil vou dar equipamento de pesca, 600 mil equipamento, a cada 100 mil eu vou sortear equipamentos, e assim amigos, quando chegar a 1 milhão, 1 milhão de inscritos, eu vou sortear 10 pescarias diferentes, espalhadas por todo o Brasil aí, por que eu consigo fazer isso? Porque nós temos credibilidade, nós temos profissionalismo, e essas pousadas vão nos dar as pescarias, para a gente sortear gratuitamente, porque elas acreditam no trabalho, eu dou resultado para elas, e principalmente, porque nós fizemos um bem, muito bom aqui, reunidos, para nós ajudarmos o Hospital do Amor, no Hospital do Câncer, por isso a gente consegue ter, conseguir isso daí, então, olha só, de novo, eu, além de fazer conteúdo, eu ainda brigo, e corro atrás de prêmios para vocês, e, enfim, vocês já estão entendendo o que estou falando, e volto a dizer, aqui na descrição do vídeo, ou no tópico fixo, eu vou deixar o acesso ao meu Instagram, lá dá muito mais prêmio que o YouTube, porque lá é que estão os patrocinadores, eles não estão no YouTube, eles querem seguidor para o Instagram, então, se você quer ganhar pescaria grátis, quer ganhar equipamento grátis, então, você vai lá no Instagram, que você vai conseguir isso, muito mais facilidade, do que aqui no YouTube, está certo? Um abraço a todos, fique com Deus, estamos juntos pela peça curtida. E aí, Obrigado.